Fala aí pessoal, acho que cê tá bom, bem? Começando aqui mais uma opção de você do carro. Oi, Platinho, né? Eita, libera, dá, libera, dá. Tomou chuva de 22, não, 20, 20, 30, né, bem? Minha conta já foi 70, Platinho. Dois chininhos e boi, bem. Vou voar aqui, galera. Acho que ele vai voar também. Se tiver pra lá, atire, Platinho, estou falando. Libera, dá, libera, dá, 20, 20, 20, 20, 20, mas minhas conta já foi 110, Platinho. Não morreu com o bó, tem esse pitófalo, bem. Platinho. O que faz, Platinho? Não quer descer? Não vai descer não, bem. Dei no loot. Também tava de usa, né? Só que ele já tava bem minhado, coitado. Ah, esse cara, o cara tava falando que ele era hack. Eu acho que não é hack não, Platinho. É, tava de roupa de ferro também, de antropa, igual eu. De famas também, né? Tava de usa e de famas. Eu acho que eu não tinha famas ainda, galera. Já vou chegar na base, já vou prender ela. Famas é boa pra trocar PVP, galera. Muita vez melhor que essa usa aqui. Você tá é doido. Ó os piru. Ó os piruzes, hein? Platinho. E você, Platinho? Já passou em cima do piru hoje? Acho que é por causa do Natal, né, galera? De atualização. E falando nisso, eu fiquei, eu acho que, quatro dias sem entrar no jogo, né, tropa? No final de semana passado. E aí já tinha vindo esse piru aí pro jogo, né, tropa? Eu achei que tinha... Era, tipo, no dia que eu entrei, que tinha aparecido, né? Já tinha uns dias que tava... Que tinha aparecido ele aí no jogo. Aí, tranquei esse carro aqui, né, galerinha? Pra ninguém pegar, né, Benji? Já sabe, né? Os Platinhos vêm aqui na base, roubam o carro do Alph. E esse aí não tem cadeado, né, tropa? Eu tenho a forma daquele carro ali, galera, na outra conta, né? Mas não... Não compensa... Os fazer, não. É muito caro fazer e você não acha nada. Vou fazer mais uma vez aqui, galera. Ver se eu acho, pelo menos, o peitoral de estilo ou capacete, galera. Que o peitoral de estilo e capacete é a parte mais importante, galera. Pra você trocar PVP. Porque nesse... Nesse jogo aqui, galera, você não precisa puxar capa não no futebol. Ah, eu ouço tipo de jogo, né, galera. Você não precisa mirar na cabeça. Então, se você mirar no personagem, vai automaticamente pra cabeça, né? Ele já mira na cabeça, né, tropa? Não é igual os outros jogos que ele mira no peito, né? E é você que tem que puxar a mira pra cabeça do personagem. Esse aqui não. Esse aqui ele gruda a mira na cabeça do personagem, né, tropa? Bom, galera, acabei chegando atrasado aqui, tropa, no drop da medalha, ó. Acabei dormindo demais, né, galera? Já sabe, né, bem? Platina! Platina fazendo sempre aquela platinagem insana, né, bem? O drop já deve estar abrindo já, galera. Provavelmente que quando eu chegar lá já vai ter aberto o drop da medalha. Já comprado a famas. Já, já comprado mesmo, tropa. Ô, meu Deus do céu. Acho que vou comprar essa doze aqui, galera. Ah, comprar essa doze aqui, e aí se eu morrer, se eu morrer, óbvio que eu vou morrer, né? Eu nasço na base, eu faço pra fabricar... Olha os caras lá. Falei, esses caras que vão pegar a medalha, tropa. Falei pra vocês, esses caras são muito focados, tropa. Muito focados mesmo. Vou comprar essa doze mesmo, na hora que eu morrer, eu vou nascer na base lá, galera. E aí eu pego a... Eu coloco pra fabricar a base, bala de doze, né? Tá longe ainda. Nossa, eu já ia fazer um jarvan aqui, tropa. A ave marinha tá quase do outro lado do mapa ainda. Chegar mais perto aqui, né, bem? Porque senão eu já sabe, né? Vai nem chegar perto do mapa daí, do drop. Provavelmente na hora que eu chegar lá, vai estar abrindo o drop já, tropa. Cheguei muito atrasado. Eu coloquei o celular pra despertar, mas eu esqueci que eu tinha que colocar pra despertar por causa da medalha, né, galera? A gente abruga o carro. Ah, meu Deus do céu. Leste sendo leste, bem. Eu tinha colocado o celular pra despertar, tropa. Mas eu esqueci que eu tinha colocado o celular pra despertar por causa da medalha, né? Então o celular despertou. Eu quase quebrei o celular, né, bem? Desliguei o despertador. Chamou... Despertou mais umas três, quatro vezes. Eu desliguei. E agora tô aqui, né, bem? Atrasado como sempre. A terceira vez que eu venho no drop da medalha é atrasada, galera. A terceira vez já. Vamos dar uma casa aqui rapidinho, galera? Só pra não colocar os baúzinhos mesmo. Se eu pegar algum loot dos platinoffs lá. Apesar que tem um outro clã também, galera, que tava focado no servidor. Agora eu acho que eles saíram do servidor faz um dia, já que eu vejo eles off. Eu acho que os dois ou três dias que eles tão off já, tal. Parece que eles tão em outro servidor. Porque eles tão... É, tipo, tá online no... No jogo, só que não tão nesse servidor, tal. Tipo isso. Então eu acho que eles tão em outro servidor, já. É daquela base gigantesca, galera, que tá em frente a... Onde eu fazia a base ali, galera? Perto do... Daquele zone. Aquela base gigantesca que tem lá. Então é bem provável que eles tejam em outro servidor, já, né, tropa? Porque os caras tão online e tal. O drop da medalha caindo aqui, e eles nem aqui não tão. Eu acho que só tem esse clã, galera, que tá aqui no drop da medalha. Não tem nenhum clã pra competir com eles aqui. Só tem eles. E tem eu solo também, né, Platinovski? Tem eu solo e eles. Os dois platinos não vêm no drop. Deve estar tudo off também, né, galera? O marido tá trabalhando. Colocar as caminhas aqui. Apesar que não vai adiantar nada colocar essa cama aqui, né, bem? Vou morrer já, já. Mas vamos lá, galera. Vamos arriscar, né? Não vai perder nada. A roupa tá travada aqui, né? Colocar uma escadinha aqui. Vou fazer uma rampa aqui, galera, pra gente subir lá na... Pra gente tirar pro aeroporto. Apesar que eu vou de cá a primeira vez, né? Mas aí, na hora que eu morrer, eu já vou da... Fazer a rampa aqui logo. Na hora que eu morrer, eu já vou de planador daí. Vou ficar gastando combustível, pelo menos isso. Mas eu vou continuar no servidor mais uns dois dias ainda, né, tropa? Mais uns dois dias. Mais um tempo ainda. Vai dar mais umas duas baixas pra gravar um vídeo pra vocês. E aí eu vou sair do servidor, né, tropa? É isso. Só segunda-feira, bem. Aí, segunda-feira, eu volto pro servidor de novo. Planador, tropa. Esse planador é muito apelão, galera. É muito apelão mesmo. Pra quem quer jogar, tropa, que eu sempre falo pra vocês. Quer jogar o joguinho, você gosta mesmo do joguinho, tá viciado no joguinho, você joga muito tempo, compensa comprar o planador? Compensa sim. Porém, você tem que estar muito... Tem que gostar muito do jogo, porque é muito bug, tropa. É muito bug um atrás do outro. Então, se você gosta de joguinho, se você joga muito tempo, então compensa sim você comprar o planador, tá? Se você não joga muito tempo, se você trabalha, tem pouco tempo pro jogo, não compensa não, personagens. Não sei se você vai comprar um carro, vai comprar a forma do L, esse tipo de coisa. Aí sim, compensa você comprar o planador no lugar de comprar a forma de um carro, ou comprar a forma de um L, né? Por exemplo. Olha os partidos que eu falei, só tem eles no drop. Só um plano que tem no servidor. Olha a arrancadeira mesmo do carro, galera. Olha que legal. Nossa senhora, eu descer daqui, eu não vou nem ver como que eu morri. Todo mundo focado em mim, ó. Deixa eu ver se eu consigo matar um deles. Parece que quanto mais rápido... Ah, atroperei o drop, cara. Agora eu vou tirar combustível, tirou já. Platinó, safado. Ah, aquele carro ali tava lá perto da minha base, então era dele esse carro. Ah, platino safado. Não, não vou nem voltar mais não, galera. Vou voltar lá, só vou buscar meu carro mesmo. Se eu tiver lá ainda, né? Se ele não tiver explodido. Se ele não tiver explodido meu carro, eu vou pegar o carro, eu vou vazar pra base. Vou ver se eu faço mais um cartão, galera, ver se eu consigo pegar mais uma... Tenta ver se eu acho, galera, esse peitoral de estilo aí. Ou capacete, pelo menos. E aí, quando for raidar a base, já dá pra raidar online, né? Alguma coisa assim. Depois eu vou lá na base desse também, perturbar eles um pouquinho. Então, raidar não dá, né? Troca lá. Já abriu a medalha, ó. Já vou levar embora pra base. E aí, galera? Eu vou falar pra vocês, é fácil de mim mais pegar a medalha. Troca muito fácil. Principalmente pra quem joga em plan. Abandonado um carro. Não esquece de ser outro Platinowski. Esqueci a máscara ainda. Peguei a máscara que tava no chão aqui. É isso aí. Vamos embora pra base, levar o nosso Carrebs. Acelera, ó. Os caras fizeram até o tanque aí, troca. Bom, galera. Aquela hora ali, eu fui lá pra ver o tanque que os caras tinham feito. Cheguei perto do tanque, o tanque explodiu, né? Bem, e agora o tanque tá bugado, né, troca? Não sei se já arrumar depois da atualização. Aposto que não, né? Porque é um bug. Se arrumar, ajuda. É um bug que atrapalha, né, troca? Se tiver o bug, atrapalha. Então é um bug que o Lash não vai arrumar com certeza, né? Aí o carro ficou lá perto do tanque. Agora ninguém mais consegue pegar o carro. Tem que esperar cinco horas, né? Pra poder pegar o carro que ele vai aparecer outro tanque de novo. E aí vai desbugar, né? O tanque ele fica queimando lá o resto da vida, troca. Ele não para de queimar. Acelera, bem. Acelera. Fazendo combustível aqui já, né, bem? Porque já sabe. A falta de combustível aqui no... Nesse servidor, troca aqui. Meu Deus do céu. Até agora eu não farmei combustível ainda, né? Tô farmando combustível, mas na rua, né, troca? Quando eu tô na rua, eu não fui lá na Crude Oil ainda. Acho que eu fui lá uma vez, né? Na medalha. Esse cara da medalha, troca, eu tô aqui em raiva depois, né? No final do servidor. Só que eu acabei entrando na live, galera, no mesmo servidor que eu tô jogando aqui, né? Gravando um vídeo pra vocês. E aí tem muito vídeo que era pra ter gravado pra vocês e acabou aparecendo na live, né, troca? Então, é... Provavelmente eu vou gravar mais um vídeo só pra vocês. Depois da medalha eu já vou sair do servidor, né, troca? E os outros vídeos eu vou estar jogando na live também, né? Nesse mesmo servidor. Então, Platino, ó. Se você não acompanha o Alpha lá na live, ó. Acelera, bem. Vai lá na NimaTV, procura Play Alpha. Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo também, tá bom? Então é só você chegar lá e seguir o Alpha, bem. Você vai jogar com Alpha. Se quiser jogar com Alpha também, pra falar assim. Eu vou lá na live, vou falar qual servidor que eu tô. É só você entrar lá, bem, e jogar com Alpha, tá bom? E eu quero agradecer a todo mundo também, né, galera, que tá se inscrevendo lá. Já tá com 630 seguidores, se eu não me engano. Agradecer aos personagens também que tá fazendo ação lá. Muito top, galera. Muito top mesmo. Acho que não vai ter nada aqui não, galera. Vamos só fazer a sala... Não sei se eu vou fazer a sala verde aqui também. Não, não vou fazer não. Vamos fazer só essa sala roxa primeiro. Tome. Tome. Agora é gastar munição, né, galera. Gastar munição, né, gastar loot, né. Esse meu loot de raid aqui, vou dar pro... Pros caras lá da... Da que pegaram a medalha. Mas não tem mais ninguém, praticamente, pra raidar no servidor, eu troco. Só tem eles de plan aqui. Tinha os outros... Tinha mais dois plan que saíram, mas só que eles saíram do servidor. Saíram acho que antes de ontem, né, saíram do servidor. Pra nisso aqui da base grande, me deu a luz, troco. Eu mostro pra vocês no vídeo ali o tanto de luz que eles tinham, troco. Bom, mas então é isso aí, galera. Não tem ver nada na sala. O vídeo vai ficar por aqui. Amanhã tem mais. Tamo junto, né. Valeu e fui!